Música Olá Nacional Vihubra, seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Na tarde desta sexta-feira, o técnico Felipe Surian realizou mais um trabalho de olho no jogo de estreia do Campeonato Potiguar, que acontece neste sábado contra o Santa Cruz de Natal na Arena das Dunas. Confira agora algumas imagens feitas pelo nosso cinegrafista Carlos Augusto. Esse foco total a gente está focado desde o dia 5 que se apresentou aqui. O grupo está unido, está se dedicando a cada dia. Agora chegou o momento, a hora de pensar na frente, de pensar grande, que o América é time grande. Eu acho que a gente está ciente do que tem que fazer amanhã na partida contra o Santa Cruz. Um time de guerreiro, um time agrupado, um time que ataca junto e defende junto. É um time competitivo, é um time onde todos os jogadores estão se agrupando, estão se abraçando, ajudando um outro, correndo um pelo outro. Eu acho que o Mecão este ano vai dar o que falar aí para a torcida do América. Alô, torcida do Mecão, estamos juntos aqui, compareça sábado às 20 horas na Arena das Dunas, estamos juntos. E eu tenho uma novidade para você, torcedor. Também neste sábado será reaberta a loja do Mecão em parceria com a RK Sport. O espaço funcionará na sede social e apresentará para a nação uma enorme variedade de produtos, como esta bela camisa aqui. E o torcedor que estiver em compras poderá matar a sede com a cerveja bem geladinha, acompanhada de deliciosos petiscos. Te espero por lá. Tchau, tchau.